Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu Quando ouve falar em aluguel Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha Quando o Kiko chama ele de gentalha Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente Sem na vida perder a fé Quem sabe um dia de repente Seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer E aí? Seu Madruga o milionário agora quebrou o galho De toda a população Deu casa pra todo mundo porque então falou mais fundo O que ele tem no coração Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu Quando ouve falar em aluguel Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha Quando o Kiko chama ele de gentalha Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente Sem na vida perder a fé Quem sabe um dia de repente Seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer E aí? Seu Madruga o milionário agora quebrou o galho De toda a população Deu casa pra todo mundo porque então falou mais fundo O que ele tem no coração Ah, por isso É, mas continuo e sonho E até vai trabalhar Quem sabe um dia, um mês de dia vai cegar Seu Madruga o milionário agora quebrou o galho